olha aí pessoal hoje de tarde eu resolvi modificar aquela gradezinha né quem acompanha o canal aí sabe que eu tenho essa gradezinha de arraste né ela era de arraste aí agora eu resolvi botar fazer ela para usar ela no levantezinho do trator né e ela de arraste não tinha como mandar dentro das lavouras né não cortar as mangueiras e assim eu vou poder usar dentro da carreira eu vi uma gradezinha ali de original ali de um agrado no cartão agrado no meu primo e aí eu gostei rapaz do modelo da grada é a posição dos discos duas filas de discos lá desse modelo aí ó essa primeira é assim tá vendo para perceber aí ó e a outra mais para trás já ao contrário e é duas e essa seção um pouco mais para lá e essa de trás um pouco mais para cá só se iguala só os discos do meio aqui ó só os discos do meio aqui que é igual a dele lá era de oito discos era dois discos igualava né só o restante passa para cá e passa para lá e como esse aqui só é de quatro discos deixei só de quatro eu deixei esse igualando só um disco aí passa um para cá e outro para lá gostei desse modelo dele lá aí resolvi modificar a gradezinha que era de arraste agora eu vou usar aqui no levantezinho do trator ela era de seis discos eu não arranquei um por causa do peso ainda tô com medo de não ficar pesado só para levantar aqui no levante só agora só fazer a peça daqui tá tá aqui medindo esse pedaço aqui que era da coisa vai dar para levar aqui ó só dar ela aqui ela já tá dando certo aqui tem que ganhar agora só a cantoneira para fazer o quadradinho que os implementos do trator tudo ele tem um quadrado um quadrado assim ó a cantoneira agora para fazer e testar né pessoal para ver se o ideal era que isso aqui fosse o regular né a força parafusar com regular mas não tinha o material eu tô fazendo de saudade mesmo tudo fica tomara que esteja ficando um grau aqui bom mas eu acredito que esteja né eu procuro procurei deixar a frente desse do disco igual com a traseira desse que tome bem a terra aí eu tive que colocar essa alongadorzinha para trás porque tava ficando muito junto com isso né aí é bom mais distante que dá fica mais firmadinho isso aqui é que já tinha né na grada de garrafa eu deixei já dá mais um pezinho aí aí falta eu eu fazer o encaixe né e testar só que tem que testar também não que os meus irmãos tiraram os pneus do bichinho porque tá no seco aí botaram os pneus ali na carretinha vai buscar uns bichos e também faltam as campaneiras para fazer o encaixinho daqui tá aí vai ficar desse jeito aí tomara que que aprova né pessoal é isso aí pessoal quem gostar aí dá um likezinho quem não for inscrito se inscreva e vamos ajudar né o canal aí mundo das invenções né e também pessoal não se esqueça aí né de se inscrever e marcar o sininho né de notificações aí para receber a notificação da dos vídeos né que eu vou postando toda semana tem vídeo aí pelo menos um por semana eu posto aí tá aí depois que reponto aqui vai ter mais vida aí eu testando ela também ficou boa pessoal que ela ficou mais estreita só um pouquinho do que o tratorzinho bacana dá para passar a carreira do domingo e aí 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 e aí